Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E galera, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o sucesso absoluto de Black Mythic Kong O Black Mythic Kong já bateu recorde, já passou, cara, é surreal o sucesso que esse jogo tá fazendo Eu quero comentar sobre isso e eu quero falar como o jogo vai virar história, talvez, no mundo dos jogos ali Em questão de próximos jogos no futuro e vocês vão ver um pouquinho, né, o que... Acho que a gente vai ter coisas diferentes acontecendo aí, cara Vamos comentar sobre isso, então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve no canal E lembrando, pessoal, o Black Mythic lá na nuvem, na versão de Playstation 5, ainda não tem PC por enquanto Está com desconto, tá, tem um cupom, vou deixar aí o link na descrição pra vocês se você ainda não pegou o seu jogo A gente falou um pouquinho mais cedo como tá a otimização no Playstation 5 Então eu vou deixar aí o link se você também quiser ver o vídeo lá, tá, dá uma olhadinha E vamos lá, vamos lá falar disso aqui então, então deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, meu povo, o que aconteceu com Black Mythil Kong? Basicamente, o jogo bateu o número de 2.151 jogadores 2.151.000 jogadores Agora, não para de subir o negócio, tá 94% das análises positivas, muitas análises positivas para o game, tá O que que aconteceu? O que que ele superou? Ele passou Elder Ring Elder Ring de 950.000 Passou Cyberpunk, que tinha 1.000.000 também, tá E passou o jogo mais jogado da Steam Seagull Player de todos os tempos Que foi setado esse ano e foi superado Incrível isso O Power World, ou seja, Black Mythil é maior que o Power World Foi um trocadilho, é sério Mas eles passaram, eles passaram o Power World E o jogo, é o jogo single player atual mais jogado da Steam E no ritmo que isso aqui tá crescendo, a gente não tá no final de semana No final de semana da Steam sempre tem mais jogadores Sempre aumenta mais, tá Cada vez que eu atualizo esse negócio aumenta, cara Agora não aumentou, mas aumenta E o que acontece? Eu não duvido, tá Eu gravei esse vídeo duas vezes já, tá Essa é a segunda vez Porque quando eu gravei 3 da manhã de hoje Tava com 1.500.000 ainda Eu falei, será que vai passar o Power World? E passou tão rápido, que eu não imaginava que seria tão rápido E temos o PUBG, que ele é atualmente o jogo que teve mais pessoas jogando na Steam simultâneo Ele é o detentor do recorde que ninguém passou ainda Será que veremos o Black Myth passando? Se tiver, a gente faz um vídeo também, né Mas é surreal, tá Surreal O sucesso de Black Myth e o Kong E a gente vai comentar Aqui O que que vai mudar agora O que que isso impacta Em relação ao Black Myth Porque é Não é assim Ah, é mais um sucesso Beleza Power Ah, foi um sucesso Legal, bacana Só que o Black Myth Eu acho que é um pouco diferente É um impacto diferente na indústria Como um todo Do meu ponto de vista, tá Assim Esse número A gente sabe que É um mercado da China jogando, tá Também Tem A China tem muita gente, né Meu povo E muita gente da China Tá jogando Black Myth e o Kong Também O que ajuda pra esses números Porque na China O hype também Tava bem grande pro jogo Não era só no ocidente Havia um hype muito grande É um jogo culturalmente chinês Tá Se a gente entrar na China A gente vai ver Se colocar em todas as línguas A gente vai ver que A predominância de comentários São de chineses, cara É muito chinês Jogando Black Myth e o Kong Isso não tira o mérito do jogo Mas a gente sabe que existe Um forte número de pessoas Jogando o game, tá Da China E Né O que que ajuda Eu acho ainda O Black Myth a ter tanto sucesso Eu acho que existem Algumas coisas que fazem Ajudam, né Você gostando ou não Foi uma Não sei se foi uma estratégia Do jogo Mas Eles terem recusado A Sweet Baby ali Que é um negócio Que hoje em dia A galera Bate muito nessa tecla Né Você se importando ou não Com isso Muita gente se importa Eu acho que isso foi um dos motivos Que já É Alertou a galerinha A galera falou Pô, vou comprar Vou comprar Muita gente ficou alertado Né Com o jogo Aí teve a review Da Skrill Ranch Falando que não tinha negócio Tentando forçar um negócio No Black Myth e o Kong Né Forçar É Foi uma forçada mesmo Porque tem, né Falou que não tem mulheres E tal Né Então Isso daí eu acho que ajudou A galera a querer mais ainda Comprar o jogo Né E a gente tem uma outra coisa Que eu acho que Corroborou muito A ajudar o Black Myth e o Machine Que foi a ferramenta de benchmark Né Porque o benchmark A galera não precisou ficar esperando É Ah, preciso ver quem que vai Tá bom, tá ruim Digital Foundry Vou esperar aqui e ali Né A galera ia lá Testava Independente se esse benchmark Era bom ou não Né A galera lá testava E ia, pô Vai rodar o meu game Né Então eu acho que isso aí Foi outra estratégia muito boa Da Game Science Né E A gente viu muita gente Utilizando a ferramenta de benchmark Ele passou muitos jogos Acho que deu mais de 100 mil E vale mencionar Que a ferramenta de benchmark É um negócio que o pessoal Testa rápido e sai Então é difícil você acumular Muitas pessoas testando ela Né Diferente do Black Myth Que é um jogo grande Então eu acho que isso aqui Corroborou bastante o Black Myth Mas por que que eu tô falando Que isso aqui vai fazer história Né Por que que o Black Myth Vai fazer uma história No mundo dos games Aí, cara Porque a gente tá falando De uma desenvolvedora chinesa Trazendo um jogo single player Pra console A China, tá Dentro da China Eu não sei se Se tem muitos jogos Single players ali Mas Mas externamente Ela não exporta Tanto jogos single player Né O que ela exporta São mais MMOs E jogos Estilo celular Tipo Genshi Genshi tá no PC ali Né Mas Genshi é um jogo De estrutura De celular Né Então As empresas chinesas Elas não exportam Tanto jogos single players A gente tá começando A ver isso agora Isso aqui é uma mensagem Tipo pro mundo inteiro Olha como A China já Entrou No negócio de jogos E tá dando muito certo Né Isso aí vai ser quase Uma era do One Piece ali Vai lançar Muitas empresas chinesas Nos mares E China tem muita gente Muito desenvolvedor Deve ter muita empresa De jogos lá Né A gente tem também Uma outra coisa Que pode começar a acontecer Né E que já tá acontecendo Na real Que são empresas Do mobile Que são trilionárias já Começando também A fazer jogos single player Vendo que tá dando certo Ou seja A gente vai começar A ter já jogos single player Com bastante orçamento Já de cara ali Né Phantom Blade Zero Ele é uma empresa Que fez um jogo mobile Que faz sucesso lá na China A gente tem um da Tessent Que tá sumido Que é o do Do mesmo universo Do Honor of Kings Eu já falei desse jogo Uma vez aqui Que Tessent Trilionária A Tessent Quando entrar realmente Nesse mercado Ninguém vai segurar Vai ser difícil Tá A não ser que ela Estrague o jogo De alguma forma Atacando microtransação Mas vai ser difícil Quando ela realmente Entrar Nesse mercado Com cara de single player Chinês mesmo Né Então A gente tem Tessent A gente tem ali O Phantom Blade A gente tem diversos A Sony apoiando Diversos projetos chineses Que estão vindo Né Ela tá apoiando Três projetos chineses Ali vindo Tá Então a gente vai ver Uma exportação Eu acredito Muito grande De jogos single player Chineses Chegando no ocidente Então A gente tem muita hegemonia Americana Né Estados Unidos Ali Claro que os outros países Também desenvolvem Né Mas tem muita hegemonia Americana nos jogos E japonesa São os dois lados Ali dos games De exportar jogos Single player Pra console Né E agora A gente talvez Teria Teria Uma terceira gigante E a Coreia Vai ser puxada Juro também A gente tem o Crimson Desert Por exemplo A Coreia também Tá indo nessa Né Que a Coreia também É meio China Nesse quesito Né Muito MMO Bastante jogo de celular Mais MMO Eu acho Mas sim Não tô falando que não existem Jogos single player Chineses Coreanos Pessoal Mas A gente tá começando a ver Esses jogos Triple A Mesmo Grande Focado em console Com estrutura de single player Com estrutura de jogo de console Sem ser estrutura de jogo mobile Tá A gente vai começar a ver Mais isso Eu acho Nos próximos dez anos Eu chuto Que a gente vai ter uma mescla De muitos jogos Chineses Japoneses Americanos agora E coreanos Então A gente vai ter uma hegemonia Maior nos jogos Isso é legal Porque A China é uma cultura diferente Então Por mais que por exemplo Black Myth Ele não é inovador Em questão de combate Nada Ele é um hack slash É um jogo muito bom Tá Não tô Criticando o Black Myth Mas ele não chega a pegar E inovar nada Mas ele tem um Um temperinho ali Que você fala É diferente ao mesmo tempo Porque a gente não tá acostumado Com empresas chinesas Com jogos chineses Ele tem um tempero Diferente ali Que você fala Putz É diferente É igual o filme Você assiste o filme Você assiste o filme americano O filme brasileiro O filme argentino O filme espanhol O filme francês Eles são diferentes Você fala É diferente Você nota Às vezes Você fala Mesmo se você não souber De onde quer Você fala Não é americano É outro país E eu acho que É o mesmo aqui Com o Black Myth Então é história Isso aqui amigo Isso aqui é história O Black Myth Passou para o World Jogo de 5P Mas jogando a Steam E não duvido Passar o PUBG Tá É enorme o sucesso Nesse jogo Muito legal ver isso Cara Eu não esperava Sinceramente Eu tô muito surpreso Eu imaginava Que ele ia fazer Bastante sucesso Eu acho que ele poderia Até passar o Outer Ring Cara Eu não imaginava Esse sucesso Passar para o World Cara Muito louco E é isso Espero que você gostasse Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau